E o ministro, o senhor falou muito da questão de ser um governo mais amigável, de ser uma mudança de tipo de relação. Isso tudo facilitou? O governo Bolsonaro de fato atrapalhou os negócios entre Brasil e China e agora se abre um novo momento, digamos assim? O Brasil é reconhecido por um país que tem uma diplomacia amigável, amistosa, reconhecido mundialmente por isso. Um país que é amigo de todos os parceiros, de todos os países. E fato, você pode traduzir isso em números. Não sou eu que estou dizendo. Um caso análogo que teve do mal da vaca louca em 2021, foram quase quatro meses para poder retomar as exportações. E agora, em 29 dias, isso mostra credibilidade, mostra transparência, mostra segurança do nosso sistema de defesa para que os nossos parceiros, os consumidores mundo à forma, possam comprar os produtos brasileiros que são certificados de qualidade. Mas mais do que isso, agora ficou provado que a boa relação diplomática faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Isso é fato e tenho certeza que esta boa relação diplomática vai abrir mais oportunidades comerciais.